Está chegando o GWM Hora 3, se ligue! O Hora 3 da GWM esquenta a briga de elétricos de entrada. Já está aberta a pré-venda do Hora 3, o hatch da GWM é o mais novo concorrente no segmento de automóveis elétricos de entrada, que já tem pelo menos quatro outros veículos. Para se candidatar a proprietário do modelo movido exclusivamente a bateria, o consumidor terá que desembolsar R$ 9 mil e aguardar até dezembro para recebê-lo. Importado da China, o Hora 3 é oferecido em apenas duas versões, ambas, por enquanto, sem opcionais. Para Oswaldo Ramo, a ambição da empresa é encerrar 2023 tendo de seus produtos ostentando o título de carro elétrico mais vendido do Brasil e que o Hora 3 tem tudo para ser o terceiro modelo nacional da marca, que já confirmou a fabricação da picape Power e do SUV Raval a partir de maio do ano que vem em Irasemá, por São Paulo. Hoje nós estamos atendendo com o Raval, o nosso Hora GT e o SKIN ficarão disponíveis a partir de novembro, já entregas em novembro, ou seja, em novembro ele estará disponível. Hoje com o Raval nós estamos entregando o carro em até uma semana. Qual a nossa meta a partir da confirmação da compra? A questão é, a reserva do carro é uma etapa, mas a confirmação, muitas vezes o cliente quer usar o carro usado no negócio, ele quer dar o carro de entrada, de sinal. Isso é uma negociação que acontece com o posicionário. Então, vencidas todas as etapas, nós estamos conseguindo entregar o carro em até uma semana. Nossa meta não é essa, nossa meta é 24 horas. Nós queremos entregar o carro em até 24 horas a partir do momento que a compra está feita. O que nós estamos fazendo agora? Abrindo pequenos centros de distribuição em todos os estados do Brasil. Inclusive a Bahia vai ter o seu centro de distribuição lá em Salvador. O que acontece? O meu estoque de carros, que é meu, não é da concessionária, isso não é pátio de concessionária, é montadora. O meu carro vai estar próximo do cliente para entrega imediato. Estilo, porte, acabamento e conectividade, de fato, devem agradar consumidores mais jovens. O modelo chama atenção também pelo nível de conteúdos de série, sejam de segurança, auxílio à condução ou de conforto. A rigor, além de detalhes externos mais esportivos na GT, como as rodas, as duas versões têm como diferença apenas o teto solar panorâmico e o pacote Full Parking Assist de estacionamento autônomo, ambos de série na versão topo. Assim como o revestimento em couro nos bancos e em alcântara no painel, o pacote de sistema de auxílio à condução, que inclui, por exemplo, piloto automático adaptativo, frenagem de emergência, alerta de manutenção de faixa de rolagem, sensor de ponto cego, câmera 360 graus, é de série desde a versão de entrada, que igualmente conta quadro de instrumento digital e comodidade com bancos com comando elétrico. São sete airbags de série, um deles entre os dois bancos dianteiros, o que ajudou o modelo a receber nota de cinco estrelas no teste de segurança Euro NCAP de 2022. Com motor elétrico que desenvolve cerca de 171 cavalos, o Hora 3 vai de 0 a 100 km por hora em 8,2 segundos, segundo a montadora. Tecnicamente, a GT leva vantagem por dispor de bateria de 63 kW contra 48 kWh da skin e assim poder percorrer até 400 km ante 310 km da versão mais barata. As duas versões podem ser carregadas de 10% a 80% entre 3 e 5 horas, com carregadores de corrente alternada AC ou 30 a 40 minutos da corrente continua DC. A gente conseguiu fazer redução de custo aonde mais interessa. Por exemplo, nossa rede de condicionárias, lembra que a gente sempre fala sobre preço único, de você garantir ali para o cliente que você vai ter toda a eficiência da operação, ela é transferida para o carro. Então, em vez de você, você consegue remunerar a condicionária num preço justo, mas como a gente controla o faturamento diretamente da fábrica para o cliente, a gente garante que todo o valor do carro, ele vai ser o valor justo e toda a margem de eficiência operacional, a gente aplica a tabela de preço. As versões e preços são, o Hora 3 Skin custa 150 mil reais e o Hora 3 GT custa 184 mil reais.